Talvez você esteja exagerando na hora de comprar o seu tênis de corrida. Oi, eu sou o Rodrigo Machado e hoje estou aqui para falar em um assunto bastante polêmico, que é o corredor, sim, este que é um consumidor muito exigente na hora de comprar o seu tênis de corrida, mas na minha opinião ele acaba até às vezes exagerando e levando em consideração fatores que não são assim, tão importantes. Mas sabe o que é importante? Você andar sempre bem vestido com as camisetas tecnológicas da Insider. Muitas opções de cores, essa aqui é índigo, a minha preferida, e também vários tamanhos para você escolher. São tecidos tecnológicos que evitam mau cheiro e que vão servir para qualquer ocasião, para o trabalho, para a faculdade, até para passear no final de semana. Quer conhecer esses produtos? Acesse lá têniscerto.com.br e sim, tem cupom de desconto. Usa lá Tênis Certo e você vai poder comprar as suas camisetas tecnológicas com um belo desconto. Então vamos lá, eu separei aqui sete itens que talvez sejam superestimados pelos corredores na hora de comprar um tênis de corrida. Começando pelo talvez mais polêmico que é o peso. Sim, eu sei que o peso é importante para um tênis de corrida, a gente vê as marcas aí lutando para fazer o tênis ficar alguns gramas mais leve. E sim, ter um tênis mais leve sempre é uma coisa benéfica para você que está buscando melhorar o seu desempenho, correr mais rápido. Carregar um tênis pesado durante a prova não é bacana. No entanto, nem sempre a gente precisa ter o tênis mais leve possível. Tem muitos modelos que acabam sendo um pouquinho mais pesados, mas vão ser muito mais estáveis, vão ter um melhor nível de amortecimento e uma maior durabilidade. Então, dependendo da sua necessidade, meu amigo, pegar o tênis mais leve nem sempre vai ser a melhor opção. Segundo ponto superestimado é a placa. Pois é, atualmente parece que todo tênis tem que ter placa. Na minha opinião, isso não é verdade. Existem bons tênis que usam placas, placas de fibra de vidro, fibra de carbono e alguns excelentes tênis que não vão ter nenhum tipo de placa. A placa é apenas um recurso e está aí para ajudar os corredores a economizar energia, mas existem até alguns tênis cuja placa não tem função nenhuma, está lá apenas para agregar valor ao produto. Então, é muito importante que você observe as características, os reviews, para ver se aquele tênis realmente é interessante. Tem muito tênis sem placa por aí, meu amigo? Que é até melhor que alguns que têm placa, viu? Terceiro ponto é o drop. Para você que não sabe o que é drop, drop é a diferença de altura entre a parte da frente e a parte de trás do tênis, sendo que normalmente a parte de trás é alguns milímetros mais alto. Isso mesmo, eu disse milímetros. O drop normalmente varia entre 4 até 10, 12 milímetros, então vai ser essa a diferença que a gente vai ter de altura. Tem algumas pessoas que não conseguem usar tênis com drop superior a 4 ou 6 milímetros, mas eu acho que para a maioria dos corredores que nem sabem o que drop significa, não vai ter tanta diferença assim. Eu mesmo costumo usar tênis com drops bem variados na minha rotina e acabo não sentindo tanta diferença assim. Para mim, Rodrigo, o drop é tão importante quanto a cor do tênis. Quarto ponto superestimado é amortecimento. Sim, a gente gosta de ter um tênis macio, o amortecimento está aí para aliviar um pouco o cansaço e absorver um pouco o impacto que é inerente à corrida. No entanto, ter sempre o tênis mais macio de todos nem sempre é uma coisa tão positiva assim, porque às vezes o tênis é tão macio que acaba sacrificando a durabilidade e também a estabilidade. Então, encontrar um tênis que tenha um bom equilíbrio entre características, eu acho mais importante do que pegar aquele que é sempre o mais macio. Quinto ponto superestimado é a forma larga. Isso que acaba sendo uma reclamação dos corredores brasileiros, porque sim, a forma internacional daqueles tênis feitos para o mundo inteiro, acaba sendo um pouquinho mais estreita e é o que acaba chateando algumas pessoas que têm o pé um pouco mais largo. Mas conversando com o pessoal da indústria, a gente vê que essa questão da forma larga nem é tão importante assim, o que acaba até chateando pessoas que têm o pé mais estreito. E aí você acaba criando um problema ao fazer um tênis com uma forma extremamente larga, pois você vai beneficiar aqueles que têm o pé larguinho, mas vai prejudicar quem tem o pé mais estreito. Sexto ponto é a língua presa. Alguns corredores acham uma vantagem sempre ter a língua atachada aqui nas laterais do tênis, para evitar, claro, que ela fique sambando para os lados. Mas o que acaba acontecendo às vezes é que essa faixa de tecido não tem suficiente elasticidade, e aí a própria língua acaba apertando o pé. E aí você não tem muito o que fazer, a não ser cortar aqui essa tira de tecido. E o sétimo e último ponto superestimado pelos corredores na hora de comprar o tênis é a marca. Isso mesmo, ainda tem corredor em 2023 defendendo marca por aí, ou mesmo atacando a marca favorita do coleguinha. Gente, marca não é garantia de qualidade. Existem bons e maus tênis em todas as marcas. É importante sempre que você pesquise cada modelo para saber se ele atende às suas necessidades. Se guiar apenas pela marca, pode acabar limitando você, e você vai perder algumas excelentes oportunidades em marcas para as quais você não está muito aberto. Então, galera, mente aberta, escolham o tênis pelas características, não pela marca. Mas me diga aí, você achou essa lista muito polêmica? Teria mais algum item a acrescentar? Algo que você acha que os corredores levam muito em consideração e talvez não seja tão importante assim? Diga aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, isso ajuda para a crama na divulgação do canal. E se está novo por aqui, está assistindo o Tênis Certo pela primeira vez, te inscreve no canal porque tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu gurizada, e até a próxima! Tchau!